Eu e você somos dependentes da misericórdia de Deus Pai, hoje eu vim dizer que eu não posso viver sem Tua misericórdia E que eu dependo só de Ti Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história E que tens cuidado tão bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor Somos dependentes dEle Pra viver, para ser, pra respirar, pra adorar Pra tudo dependemos dEle Sou dependente, pra ser, pra ter, pra ver Pra sentir, pra saber, pra andar, pra falar Respirar, adorar, exaltar o Seu nome Eu sou dependente Para ir, pra ir, pra vir, pra vir, pra descer, pra subir, pra falar Eu sou dependente Pra chorar, pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dEle Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver sem Tua misericórdia Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história E que tens cuidado também de nós Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Meu guarda fiel Farol que me mostra o rumo do céu Na vida, meu ar Meu maior amor É você, Senhor Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei Se só você Tenho que dar vida Pro meu coração Sou carente Sou dependente Sou dependente De Ti, Senhor De Ti, Senhor Somos dependente Dele